AQUELES Esse dia, Maria veio me falar de forma direta que estava esperando o bebê. Um bebê que não era meu. A princípio eu fiquei meio atordoado, senti menos de confusão e raiva mudada pelo seu. E aquilo que parecia um rio de promessas se transformou em um deserto de desespero. Maria me garantiu que aquele bebê havia sido enviado pelo próprio Deus. Mas como eu ia acreditar nisso? E mesmo que acreditasse, como eu ia lidar com essa situação? Decidi então me ajoelhar e orar. Meu Deus, por favor, meu Pai, me ajude. Naquela noite, eu escutei a voz do Senhor em um sonho, me dizendo. José, filho de Davi, não tenha medo em tomar para ti Maria como esposa. Porque o filho que ela carrega em seu bem é do Espírito Santo. Naquele momento, meu coração encontrou a paz. Agora, nós aguardamos pelo nascimento desta criança. E eu descanso com as bondosas graças do Senhor. Se lembre da bondade do Senhor, 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 Deus não vai desampar Basta confiar e ligar A nossa luz Descansa Em Deus A paz do Senhor Confiria em Céu De todo o amor Descansa Em Deus A paz do Senhor 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 Eu jamais esqueceria Mesmo se eu quisesse Ela começou De uma forma Bastante normal Meu irmão É o meu Estávamos cuidando Mais brilhante E de repente Surgiu um homem Mutual Grilhante Como uma estrela Apesar de sabermos Que antes de existir Nunca vimos isso Ficamos parados Lúdios Para dizer a verdade Aterrorizados Como o Antônio disse Não tenho medo Hoje Na cidade de Davi É seu dever E é Cristo O Salvador E não Carroquete Trocão O céu Se encheu E se reatirou Todos cantando Ano Mesmo Que quando 10 mil anos Jamais esqueceria Daquela inacreditável Música De novo Corredor Assim Um milagre Aconteceu O céu Então Se abriu E o som Encheu O ar O milagre Aconteceu A voz De que Ero Viz Os anjos A cantar Glória Glória Nas alturas Glória Ao Senhor Toda a terra Louve Glória Glória Nas alturas Glória Ao Senhor Cristo Nasceu Para ser Nosso Rei Senhor Salvador O milagre Aconteceu Jesus Nasceu Em meu O nosso Salvador Rei Meio Senhor Amor Glória Nas alturas Maria Ao Senhor Glória Glória Zé Glória das autoras, glória ao Senhor, Cristo nasceu para ser nosso Rei e Senhor, salvador, glória, glória. Glória das autoras, glória, glória, glória. Glória das autoras, glória, 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 glória. A luz do céu Um novo acontecer Oh, escutai Cantai a voz dos anjos Na noite de paz Jesus, o rei nasceu Reitarei Beleza Reitarei 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 A luz do céu Com a luz 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 Salva-me Salva-me Phillips Eu quero ver, o rei de paz, Jesus. Eu quero ver, o rei de paz. Jesus Cristo é muito mais que uma história para nós. Sua vida é muito mais que uma memória. Pois a mesma criança que nasceu em Belém, cresceu para ser um homem que foi crucificado e que ressuscitou dos mortos. Ele ainda está vivo hoje, trazendo nova vida para cada um de nós. Chamando e convidando continuamente cada um para ser parte de sua família. Amém. 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 Amém.